Estamos na grandiosa estrutura da Agro Jardins com mais uma novidade. Esse é um produto, Márcio, muito requintado para aquele cliente também altamente exigente. Um produto de porte, uma planta de ambiente interno com baixíssima manutenção. É uma planta com exuberância, folha grande e que merece, lógico, um bom vaso vietnamita, um vaso de fibra, para fazer uma boa composição naquele ambiente desejado, Márcio. O nome dessa planta? Ficus Lirata, Márcio, bem difícil de encontrar nesse padrão no mercado, hein?